o olá galera do youtube eu sou o Jean mais pode me chamar Lidinho e sejam muito bem vindos ao meu episódio de Honkai Star Rail a Mihui trouxe aqui o trailer aqui ó ó foi lançada 47 minutos aqui o trailer da 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 Silver Wolf né então vim olhar aqui com vocês rapidinho deixa eu dar like aqui já para Mihui vamos ver o trailer da Silver Wolf vamos ver como que tá será que tem legendas Peraí tem português Mihui porra Mihui ai em cima nossa que felicidade eu tomo as minhas coisas em português né vamo ver um nem fudendo que ela tava jogando Honkai Impact com a versão dela do meio que a versão dela do Honkai Impact nem fudendo a roupinha dela tá mordido nem fudendo meu que se fez isso nossa amigo é um gênio às vezes você tá aí querida tipo dar né tipo querido né querida olá você tá aí não você vai perder Helio me disse não é verdade né porque o Helio é o líder da facção deles ele consegue ver o futuro né tipo isso daí ele falou que você ele falou que ela vai perder né olha você viu ali o coisinha ali tipo o chat ali da 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 Kafka que ela jogando pro lado ó a Kafka aqui ó ela tá mandando tipo uma caldo discord ela ó ela puxa pro lado sai da frente nossa a pessoa que tá jogando com a Hector Bunny aí também no 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 quer dizer ela tá jogando com a Hector Bunny saca só ó quanta de vida que já tá no vermelho meu Deus do céu joga muito mal pelo amor de Deus vai perder mesmo mas que a ideia né ela perder né o Helio falou que ela perder né ele viu o futuro e eu acho que ele não erra né ai que coisa mais linda gente me desculpa sou clubista mesmo de brônia pra quem não sabe essa passagem é uma brônia tá é uma brônia paralela tá ou seja temos duas brônia já no Honkai Star Rail será que teremos duas Kiana também tipo a Kiana Boa e a Kiana Má porque tem a Kiana Má também né a Mei a Mei eu acho que só tem uma versão dela só nossa essa personagem aqui tem muita gente que tá falando sobre ela né tem muita gente que acha que ela vai ser uma porcaria e tem muita gente tá falando que ela vai ser ótima nossa tá muito dividida tá muito bom isso aqui eu adoro treinar são só os noobes nossa quando eu falo Blade eu achei que ia aparecer o personagem de Blade que susto cara eu acho absurdo como que a Mihoyo consegue fazer um trailer desse pra um jogo de turno ela faz um mega trailer em um jogo que é turno tem uma pena que tá dublada em inglês né e eu quero a Eu quero a versão japonês dela. Será que é a Bronya também que dubla? Porque, tipo, pra quem não sabe, no Honkai Impact, a Bronya normal e a Bronya Hexure Bunny, que é a versão paralela, as duas são dubladas pela dubladora da Bronya. Eu não lembro se a Hexure Bunny, Hexure Bunny, não, a Silver Wolf, que é a minha mesma personagem pra mim. Mas eu não lembro se a Silver Wolf também é dublada pela Bronya. Será que eu vou ter que caçar aqui o trailer em japonês pra dar uma olhada? Eu acho que eu vou caçar daqui a pouco pra dar uma olhada. Por que os níveis baixos fazem o mais sujo? Você quer me batar? Essa é a ultimate dela, eu lembro. Eu utilizei ela no beta pra cacete. Ah é, muita gente não sabe. Eu joguei o beta do Honkai Star Reign no beta 2 e eu usei bastante essa personagem no beta 2. No beta 2, pra quem não sabe, aquela skill dela que colocava fraqueza servia pra todos os personagens do time, incluindo ela, inclusive. Então, às vezes, ela colocava até, por exemplo, não tinha nenhum personagem quanto no time, só ela, ela adicionava fraqueza quanto no inimigo. Pelo menos no beta 2 era assim. Eu não comento essas coisas muito com vocês, porque beta é beta. Beta não é o jogo, não é a personagem já lançada, né? Ah, então pode ter mudanças, então eu não comento coisas de beta. Comentar coisa de besta pra mim, de beta pra mim é meio besta. Meu nome é Silver Wolf. É, será que o nome dela também vai ser Bronier? Aqui também, no jogo aqui. Porque no Honkai Impact Trader o nome dela é Bronier, né? E não a Bronier. Nossa, ela é cara que você vê nesse vídeo, Bounty. Não, pera aí, deixa eu procurar o trailer em japa. Pera aí. Galera, achei o canal em japonês. Eu acho que é em japonês, eu acho. Olha lá, tá escrito aqui, ó. Eu não sei japonês, né? Então não sei dizer, mas a gente vai ver aqui a voz aqui. Vamos ver se é chinês também, né? Vamos ver. Pode falar Bronier. Bronier. Pera aí, tem legenda? Ah, tem legenda. É a mesma dubladora da Bronier. Tá certinho, Mihoyo. Boa, Mihoyo. É a mesma. É. Eu sei que é a dubladora da Bronier. Eu tô muito acostumado com a dubladora da Bronier, pra quem não sabe. Porque eu joguei um jogo recentemente, que a dubladora da Bronier dubla uma waifu do jogo. E essa waifu aí, ela fica no jogo com a gente muito tempo. Então eu tô acostumadaço com a voz. Mas é. Vocês veem que é a Bruna também, né? É a mesma dubladora, tá? É a mesma dubladora, tá, hein? Eu vou ver se eu mostro pra vocês uma ceninha desse jogo que eu falei pra vocês, que tem waifu e tal. E a dubladora da Bronier dubla, só pra vocês verem só e tal. Eu não consigo, sabe, tipo, identificar, sabe, direito. Eu não sei o nome das dubladores no geral, mas eu acho que vocês conseguem se pá. Aqui, ó. Vamos ver se vocês sabem o que é isso aqui. Viu, é a Kiana total, não é? Então tem as... Essa é a Aichiã, não é? Essa é a voz que eu terminei o jogo sem querer. Eu tinha escolhido essa voz aqui e nem me dei conta de quem que era. E olha. Reconheceram a voz? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso gostaram, se inscrevam aqui no meu canal. Dêem like pra mais dar aquele graça. Lembrando, eu vou tentar pegar a Silver Wolf. É bem provável que eu vou. Tem umas 95% de chance. Eu só preciso ver. Eu só quero ver os gringos aqui. Os gringos gastam dinheiro no jogo, né? Eu não gasto essas dinheiradas no jogo. Então eu prefiro ver os caras testando primeiro. Eu vou ver os caras testando primeiro. Eu vou ver o que eles me dizem rapidinho. Daí eu já faço um vídeo tentando pegar ela. O foda é que eu tô no 50-50. Não sei se eu vou conseguir pegar. Não, eu preciso ser positivo. Eu preciso ser positivo. Ela tem que ser pra mim, né? Pelo amor de Deus. Mas eu tô querendo pegar ela sim pra dar umas testadas. Mas espero que você gostasse do vídeo. Se quiser gostar, se inscreva no canal. Dê like. Ativa o sininho pra chegar os vídeos pra vocês certinho. Às vezes não chega pra vocês. Daí vocês ficam meio tipo... Ah, Tinho, você não falou sobre tal coisa. Eu já falei já. Então ativa o sininho. Falou pra vocês, brigadão. Tchau, 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 tchau.